Eu já estou com a minha convidada aqui no estúdio, Isabela Tostes, dermatologista. Na primeira vez que ela vem no programa, ela já veio outras vezes. E hoje nós vamos falar sobre dezembro laranja, que é o mês de combate à prevenção do câncer de pele. E que é bem preocupante, porque nós estamos vivendo um momento assim que o nosso clima está complicado, hein? Gente, olha, tem horas que o sol está tão forte que não dá para sair na rua, não, né? Tudo bem contigo? Boa noite. Boa noite. Tudo certo? Tudo certo e você? Tudo bem. Nós vamos conversar agora com a Isabela a respeito dos cuidados, vamos falar de prevenção. Nós vamos falar também sobre bloqueador solar, que número que nós devemos usar, se a criança pode usar o bloqueador, se ela pode, a partir de que idade e que tipo de bloqueador a criança pode usar. Sabe por que que até... é muito bom que ela veio no programa? Porque está aí a época de viagens, férias, mesmo com a pandemia, muitas pessoas estão viajando, então os cuidados têm que ter. Não é isso, doutora? É isso aí. Então, tá. Vamos falar um pouquinho, então, dos cuidados, da prevenção. Bom, prevenção ao câncer de pele ainda é a proteção ao sol, né? Através do uso do filtro solar e não só isso, né? Através do uso de chapéus, de uso de sombrinha, guarda-sol, roupas, né? Também. E também evitar aqueles horários críticos, né? Da exposição ao sol, que é das 10 às 16 horas da tarde. Então, mas o principal, fundamental é isso, para evitar o câncer de pele. Quando a gente fala sobre esse horário, que é o horário mais quente, daí a gente começa a lembrar que o médico fala que é o horário que é bom para a vitamina D. Daí a gente torra. Hoje não está tão fácil assim. Sim, sim. Essa questão da vitamina D é uma situação até que as pessoas sempre perguntam, né? Porque como que faz, né? Tem que prevenir o câncer de pele, mas daí a vitamina D cai. Essa questão. Então, assim, na verdade, o uso do filtro solar, ele não atrapalha a absorção da vitamina D, tá? E para produzir vitamina D, bastam 10 minutinhos, geralmente desse horário mesmo, mais forte do sol, só que basta 10 minutinhos numa região do corpo, por exemplo, dorso da mão, dorso do pé. Então, não precisa você se expor totalmente, ficar lá no sol. Bastam 10 minutinhos de uma pequena área de exposição ao sol, que já está suficiente por dia. E pode usar o filtro solar, sim. Ele não atrapalha, já tem estudos a respeito disso, ele não atrapalha a absorção e conversão da vitamina D. O câncer de pele, o melanoma, é o mais temido, porque eu acho que é o perigoso mesmo, né? Sim, é o que tem risco de levar a óbito, né? Exatamente, mas se pegar do comecinho, como todo câncer, tem cura. De que forma que ele aparece? Bom, o melanoma, ele pode surgir a partir de uma pinta, né? Dessas pintas que as pessoas já têm. Então, se você perceber alguma alteração, ou na cor, ou no tamanho, né? Se ela cresce, ou ela começa a mudar de coloração, ter duas, três cores diferentes, ou se começar a ficar com contorno irregular, então, e aumentar de tamanho mesmo. Tem que prestar atenção ao dermatologista. Mas também, surgimento de pintas novas, especialmente na fase adulta, né? Também a gente tem que ficar atento. E pessoas que têm histórico para melanoma, também. Vale a pena ir ao dermatologista com mais frequência. Aquelas pessoas também que têm 50 pintas ou mais, aquelas pessoas que têm muitas pintas, também têm maior chance. Então, o melanoma é principalmente dessa forma. Ou a partir de uma pinta que você já tenha, ou uma pinta que surge nova. Agora, além das pintas, porque tem pessoas que têm bastante pintas, né? As verrugas, e daí? Elas também podem se transformar aí num câncer? Então, verruga é um termo, assim, que a gente... Ou tem outro nome. É meio genérico, né? É um termo popular que a gente usa para qualquer lesão que é penduradinha, vamos dizer assim. Sim. Então, pode ser tudo, né? As verrugas comuns, que é aquela verruginha que vem de bruxa, que a gente fala que é de bruxa, ou aquelas verruguinhas penduradinhas, podem ter origem viral, podem ser verrugas benignas, ou podem se começar a sangrar, ter alguma alteração aí de cor também, podem ser câncer de pele. Mas a gente só vai ter certeza se for ao exame, se for uma lesão que apareceu de repente ou mudou, e se o dermatologista avaliar e achar necessário fazer uma biópsia. Mas uma verruga simples, a princípio, não tem maior chance de virar um câncer. Mas assim, eu sempre falo, é difícil a pessoa saber, né? Então, qualquer dúvida, o ideal é mesmo passar por um exame por um especialista. É o mais seguro. É o mais seguro, né? Agora, a respeito de bloqueador, qual o número de bloqueador que nós devemos usar hoje, né? Quando saímos pra rua. Não pra pegar só, mas saímos pra rua. E também pras crianças. Crianças a partir, acho que de seis meses, né? Que começam a usar o bloqueador, né? Isso. Então, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, hoje o recomendado é no mínimo o fator 30. A gente fala que é o FPS 30, né? A questão não é tanto esse número. A questão é a quantidade que é aplicada e a reaplicação. Que a maioria das pessoas acham que, ah, vou usar um fator 90. Daí passa pouquinho e não reaplica mais. Passa de manhã e chega. É. Então, assim, o recomendado é no mínimo 30. Daí tem que respeitar a quantidade, né? Existe uma regra que a gente fala que é da colher de chá. Só pra exemplificar rapidinho. A gente recomenda que é uma colher de chá, pelo menos, pra toda a cabeça e pescoço. E isso tem que ser reaplicado. Suor, reaplica. De duas em duas horas, se tiver na praia, na piscina. Se se molhar, também tem que reaplicar. Não existe essa questão. A prova d'água totalmente, assim. Apesar de terem filtros que saem menos com a água, entrou na água, tem que reaplicar. E também não pode confiar só no filtro solar. A gente sabe que a incidência de radiação está muito intensa. Então, tudo que você puder complementar com roupas, principalmente crianças. Que crianças, a partir de seis meses, já podem usar filtro solar. Mas as crianças, elas têm uma chance maior, assim, de... Assim, uma sensibilidade maior ao sol. Dá mais solação. Então, a gente recomenda que, assim, no tronco, que elas usem camisetinhas compridas. Não só o filtro solar. E usar o filtro solar físico, que a gente fala. Que ele bloqueia melhor pras crianças. Aquele que fica coloridinho, assim, né? Que fica branco. É o melhor que tem pra criança. Mas usar chapéu, evitar aqueles horários críticos. Não confiar só no filtro solar sozinho. A gente, país tropical, a gente está o tempo todo suando. Então, não pode confiar só nele. Mas a questão não é o fator. É a quantidade e a reaplicação mesmo. E se a criança está embaixo do guarda-sol? Então, mas tem a questão da insolação. Diz que mesmo assim, né? E tem o reflexo da areia ali, que a gente vai ter um reflexo. Então, vai incidir radiação ali. Então, não é 100%. Se tiver do horário das 10 às 4, nem debaixo do guarda-sol é seguro. Então, o ideal é colocar uma roupinha. Evitar expor crianças muito novinhas ao sol. Menos de seis meses, na verdade, o ideal é nem ir pra praia, né? Eu também concordo. Porque é tão pequenininho e tão sensível. Sim, sim. E tanto problema de virose. Vem isso. Né? Virose, água-viva, essas coisas todas. Ai, gente, tudo isso a gente pensa, né? A gente que é mãe, que é avó. Então, a gente para pensar nisso sempre. Hoje, tem um filtro solar ou um bloqueador específico, específico, só para crianças? Tem. Tem? Tem vários no mercado. Tem sim. Que daí tem menor chance de reação, que são mais às custas de filtro físico, que a gente fala, né? E alergia. E menos alérgicos, né? Que a gente comenta. Então, esses filtros solares específicos para criança, eles são melhores, sim. São mais seguros. Qual que é a melhor marca? Vamos falar de uma marca aqui, dá uma chance. Ah, tem várias marcas. Eu falo que assim, a marca é a marca que a pessoa se adapta e que ela usa. Então, não adianta comprar um filtro caro e a pessoa não usar. Então, pode ser sandal, pode ser nívea, mas desde que use e que reaplique, está valendo. O importante é usar. Na criança e nem você também, viu? Sim, sim. Tem que cuidar do exemplo. Cuidar do vovô, da vovó, do papai, da mamãe, que eles também, né? Tem uma pele bem sensível. Bem sensível. Esse negócio de bloqueador, o filtro solar número 80, 90, 100, isso diz que é mais e-market, né? Não funciona. Funciona. Vai aumentando a proteção. Mas a questão é assim, não adianta não passar a quantidade correta. Então, antes usar um filtro solar fator 30 e bem usado, né? Do que um fator 90. Mas a gente recomenda, assim, principalmente para pessoas que já tiveram câncer de pele, idosos, que já tem bastante lesãozinha já, que a gente fala que é pré-câncer, né? Aquelas casquinhas que a gente tem que cauterizar. Existem filtros solares até que ajudam a tratar também. E, geralmente, esses filtros são 99, acima de 60. Então, são bons, sim, tá? Não é que não funcionam. Mas também não faz milagre. Você tem que fazer a sua parte. Daí o bloqueador faz a dele também, né? Porque, senão, não funciona. E cuida das crianças na praia, porque a praia, você acha que não está queimando, que está tudo tranquilo, que está o tempo meio nublado, né? Sim, sim. E você acha que não está queimando. É, mas não é verdade. Mesmo nublado e chovendo, a gente tem incidência de radioação ultravioleta. E também a gente tem que lembrar dessas luzes que a gente está exposto também, que aumentam não tanto a chance de câncer de pele, mas tem sim relação. Mas tem relação, principalmente, com envelhecimento e manchas, que também é importante a gente prevenir, né? Verdade. Eu trabalho no estúdio com muitas luzes, como você está vendo, né? Mas eu estou sempre com bloqueador. Bloqueador 70. Exato, parabéns. Sempre, sempre. Eu, até a noite, até umas quatro vezes, eu passo. Eu tenho esse cuidado, porque, como você falou, ele está tratando a sua pele, está protegendo, mas está tratando também. Que tem uns, né? Não todos. Sim, porque a gente tem filtros solares com antioxidante. Hoje em dia, a gente tem uma infinidade de coisas, né? Exatamente. Com vitamina C, com hidratantes, enfim. Então, por isso que daí vai aumentando o preço, é claro, né? Mas a gente tem uma infinidade. Um filtro solar vai dar certo para a pele da pessoa. Então, assim, não tem essa desculpa, ah, não me adapto com esse. A gente tem uma infinidade de marcas, de cremes e loções. Então, alguma vai dar certo para a pele. Na dúvida, consultar o dermatologista que vai ajudar, né? A escolher o melhor naquela situação. Agora, para cada tipo de pele tem o seu tratamento, né? E para usar o bloqueador, também tem? Faz os testes de pele, alguma coisa? Sim, sim. Se tiver pele oleosa, a gente recomenda determinados filtros solares. De preferência, em forma de gel ou sérum. São texturas mais leves, mais suaves, né? Se a pessoa já tem uma pele mais ressecada, a gente indica na forma de cremes. Então, assim, tem filtros solares específicos, principalmente para rosto, né? Para corpo, a gente, geralmente, a gente usa um mais, assim, hidratante, mesmo e geralmente serve para todo tipo de pele. Mas para rosto, a gente, às vezes, acaba escolhendo algumas com algumas particularidades. Porque alguns filtros solares, para determinada pele, vai dar acne. Aquela acne comedogênica que a gente fala, que começa a obstruir os poros. Então, para o rosto, a gente tem alguns filtros solares mais específicos, dependendo do tipo de pele. E se a pessoa tem rosácea, alguma alergia, alguma dermatite também. Essas rosáceas, por exemplo, elas têm tratamento? Dá para fazer tratamento? Dá para tirar? Então, é uma condição crônica, né? Não tem, assim, uma cura definitiva, né? Mas tem como controlar a base de medicação tópica. Tem laser também, que dá para melhorar bastante. Até medicações via oral, a gente, às vezes, utiliza também. Mas é uma condição que tem, assim, períodos de crise, períodos de melhora. Então, é uma condição crônica, né? Tem que estar sempre cuidando. Então, vamos cuidar. E é uma pele que exige muito mais cuidado também na época de sol, né? Nossa, porque vamos falar da nossa cidade de Umarama, né? Quente, muito quente. Vamos falar da nossa cidade, mas, na verdade, o nosso país está muito quente. Muito quente. Porque parece que cada ano que passa, mais quente fica. Mais quente fica. Mais esquentando mais. Como nós estamos falando de dezembro, laranja, agora você deixa um recado aí para o pessoal de casa. E isso é para os homens, para as mulheres, para as crianças. Então, não é só dezembro que você tem que se cuidar para não ter câncer de pele. É todos os dias. Todos os dias. Tá bom? Então, deixa o teu recado aí, doutora. Bom, o que eu queria dizer é que câncer de pele está cada vez aumentando mais no nosso país. E as pessoas estão envelhecendo mais. Então, aquelas pessoas que tomaram sol lá atrás também estão, assim, aparecendo hoje com câncer de pele. Então, é um problema que é, de todos os tipos de câncer, é o mais frequente, tanto em homens quanto mulheres. E a gente tem que lembrar que, é claro, a maioria do câncer de pele não é do tipo melanoma. Mas a gente tem o melanoma, que sim, leva à morte. Então, assim, qualquer lesão suspeita, por favor, consultem, nem que seja com clínico geral primeiro, para fazer uma triagem, para depois, então, passar por um especialista para fazer o diagnóstico adequado. Eu estou recebendo muitos casos tardios, casos que já têm metástase, casos que a gente às vezes precisa fazer uma amputação. Então, assim, gente, não é porque é pele que não é perigoso. Então, como a Tamiris falou, é dezembro laranja, mas, assim, é o ano inteiro se cuidando. A gente está num país tropical, numa região que está exposto o tempo todo. Então, usem filtro solar, se cuidem e é isso. Que Deus abençoe você. Fico muito feliz em te ver. Obrigada. Eu que tenho o maior prazer de estar aqui, contribuindo com vocês. Pessoal, ficaram em dúvida alguma coisa? Gostaria que a doutora voltasse no programa para falar algo mais a respeito do câncer de pele, beleza, o que for, tá? Ela não fala só de coisa triste, não. Viu? Ela fala de muitas coisas maravilhosas que nós amamos, que é a da beleza também. Sim, com certeza. Vamos deixar um telefone, um contato seu? Você pode deixar? Pode ser da clínica? Posso. Eu estou atendendo na clínica Livre, 20 e 30, 11 e 70. E tem o WhatsApp também e tem as redes sociais, que daí é Isabela Toshis, ponto dermato. Toshis, Isabela Toshis, dermatologista. Então, vocês podem entrar em contato com ela ou com a gente e ela volta no programa para falar algum tema que vocês queiram. Eu vou ficar por aqui, eu vou para o comercial, porque nós temos mais uma entrevista bem bacana, depois da entrevista temos culinária também. Volto já. Toshis.